Após ser citado na delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, pediu demissão do cargo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Presidência da República. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, teria recebido, segundo Machado, mais de R$ 1 milhão em doações eleitorais com recursos ilícitos. Ele é o terceiro ministro, após pouco mais de um mês do governo interino de Michel Temer, a cair depois de denúncias relacionadas à Operação Lava Jato. Romero Juca, que foi ministro do Planejamento, e Fabiano Silveira, da Transparência, Fiscalização e Controle, saíram dos cargos após divulgação de trechos da delação de Machado, em áudio em que eles criticavam a operação. O sigilo dos depoimentos de Sérgio Machado, a força-tarefa da Operação Lava Jato, foi retirado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teoriza Vazki, relator dos inquéritos da Operação na Corte. Machado citou o presidente interino Michel Temer e mais 20 políticos, entre eles o presidente do Senado, Renan Calheiros, os senadores Aécio Neves e Romero Juca, além do ex-deputado Cândido Vacareza e do ex-presidente do Brasil, José Sarney. Os políticos negaram as acusações. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.